Salve, salve, torcida Vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, uma baixa e importantíssima para o jogo contra o Bahia, né? Vamos falar da ausência do Carlos Palácio para esse jogo de domingo. Também vamos falar aqui da situação do Filipe Coutinho, né? Que vai ficar no Aston Villa e o Vasco vai ganhar uma bolada aí com a permanência dele lá no Clube Inglês. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que foram contratados, mas que perderam muito espaço com técnicos RK, como que está a situação de algum desses jogadores, né? Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Fica sempre bem informado com as notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Mais tarde vamos ter uma novidade aqui no nosso canal. Vou trazer estagiários aqui para o nosso canal, vai me ajudar aqui a gravar também. No final do dia sempre vai ter um resumão de notícias. Não vai ser o que vou narrar, vai ser os estagiários aqui que eu vou trazer para o nosso canal. Se inscreve aí que agora vai ser pauleira, vamos ter mais vídeos aqui no nosso canal e você sempre vai ficar mais informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco pode ter um desfalto para o jogo contra o Bahia no domingo aí em São Januário. O Carlos Palacios não treinou nessa última quinta-feira e é dúvida para o jogo, né? Ele será reavaliado até domingo, dia do confronto válido pela sétima rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O chileno recebeu uma pancada no joelho esquerdo na atividade dessa quarta-feira. Exames realizados na quinta-feira descartaram algo grave. Mas o jogador já iniciou tratamento para o trauma e não tem presença garantida no jogo contra o Bahia, né? Agora que ele vem melhorando, né? Vem ganhando mais espaço, tentando aí buscar uma titularidade no Vasco, vem aí essa lesão, né? Ainda em processo de recondicionamento físico, o Palacios entrou no segundo tempo das últimas três partidas do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro e teve suas atuações contra a Ponte Preta, Tom Bense e CSA bastante elogiadas aí pelo técnico Zé Ricardo e também por todos nós, torcedores vascaínos. O planejamento da comissão técnica é aumentar a minutagem do jogador em campo à medida que ele alcance a melhor forma física. Após a vitória contra o CSA, o próprio jogador afirmou que não tem pressa em assumir a titularidade da equipe do Vasco. O duelo contra o Bahia no próximo domingo em São Januário será com casa cheia. Os torcedores do Vasco já esgotaram todos os ingressos disponíveis para a partida e com certeza o Caldeirão vai pulsar. O Vasco tem que vencer esse jogo, é o famoso jogo de seis pontos. O Vasco tem que conseguir essa vitória, né? Pra tentar entrar de vez nesse G4 e ficar sempre ali no bolo. Pra buscar essa vaga o mais rápido possível, o quanto antes possível, né? Pra primeira divisão, né? O Vasco tem que conseguir esse acesso de qualquer jeito, cara. Não pode permanecer mais uma temporada na Série B. Tudo indica que vai acontecer sim a SAF e o Vasco vai ser vendido. Só que até o momento a gente não tem a certeza de quando isso vai acontecer. Mas o que resta pro torcedor é fazer o que tá fazendo, né, cara? Ir lotar o San Januário, empurrar o Vasco e confiar que esses jogadores vão ser capazes aí de colocar o Vasco no G4 e com certeza conquistar mais vitórias pro Vasco se aproximar cada dia mais da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você espera pra esse jogo contra o Bahia. O Carlos Palácio deve ser a baixa pra esse jogo. A gente espera o retorno do Figueiredo ao time titulado do Vasco, né? Ele que entrou muito bem no último jogo contra o CSA. O Zé Ricardo que inventou o Getúlio, né, cara? Jogando de ponta direita. Acredito que ele não deverá escalar novamente o centroavante de ponta, né? Porque foi um erro gravíssimo, na minha opinião. Treinador de futebol não pode cometer esse tipo de erro. E o Zé Ricardo acabou sacrificando um jogador que ficou praticamente nulo na partida, né? O Vasco meio que ficou com 10 homens dentro de campo até a saída do Getúlio pra entrada aí do Carlos Palácio ou do Figueiredo. Eu acho que foi um dos dois que entrou no lugar do Getúlio naquela partida contra o CSA. Deixa aí embaixo nos comentários se você confia numa boa vitória do Vascão contra o Bahia. Na minha opinião vai ser um a zero chorado, hein? Um a zero chorado. Vou arriscar aqui, mano. Vai ser gol do Raniel. O Vasco exerceu aí a compra em definitivo do garoto Filipe Coutinho por 20 milhões de euros, né? Até na joia revelada na colina, saiu do Barcelona e vai ficar em definitivo aí no clube inglês. O Vasco irá receber cerca de 2 milhões e 400 mil reais por essa transferência devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, né? São 2,25% aí de direitos que o Vasco tem dessa transação e vai receber essa grana, né? A gente espera que o Filipe Coutinho continue crescendo cada vez mais e que seja vendido de novo, né? Porque ao todo, somatório total das transferências dele, o Vasco recebeu mais de 30 milhões de reais somente aí com as transferências dele da Inter de Milão pro Liverpool, do Liverpool pro Barcelona e agora do Barcelona pro Aston Villa, né? O Vasco recebeu essa grana. Vale lembrar que o seu Eurico Miranda, doutor Eurico Miranda, vendeu o Filipe Coutinho por nada mais, nada menos que apenas 6 milhões de reais lá em 2009 quando o jogador foi para o clube italiano à Interna di Zonale de Milão, né, cara? Baixíssimo o valor que o Vasco vendeu ao Filipe Coutinho. Eram outros tempos dentro do Vasco onde o amadorismo reinava por muitos e muitos anos e graças a Deus essa época está passando e se Deus quiser a SAF vai vir e ajudar o Vasco aí a se tornar um dos clubes mais fortes aqui da América do Sul. Deixa aí nos comentários se você gostou da transferência em definitivo aí do Filipe Coutinho para o Aston Villa se você gostaria de ver ele em outro clube, né? Tinha informações que o Newcastle estava disposto a pagar 40 milhões de euros para contratar o Filipe Coutinho só que parece que o Aston Villa chegou primeiro e acabou fechando o negócio com o Barcelona. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de alguns jogadores que o Vasco contratou nessa temporada mas que vem perdendo espaço aí com o técnico Zé Ricardo algum deles sequer teve alguma oportunidade com o técnico Zé Ricardo como é o caso do último reforço contratado, o Danilo Bosa, né? O zagueiro que chegou com o contrato até o final dessa temporada vindo do Juventude jogador, como eu disse, foi o último reforço que o Vasco apresentou aí oficialmente sequer fez a sua estreia ainda com a camisa do Vasco e o torcedor fica no aguardo para ver como que é o futebol desse jogador, né? Jogador aí que teve passagens pelo Santos, Atlético Paranaense e disputou o último brasileiro com a camisa do Juventude outro jogador que veio aí nessa última leva que o Vasco contratou jogadores o atacante aí vindo do Marcelo Dias, Zé Vitor, né? que agora passou a ser Zé Santos ele fez apenas um jogo com a camisa do Vasco fez a sua estreia no segundo tempo do jogo contra Chapecoense ele pouco fez naquela partida, né? só que depois de entrar naquele jogo ele parece que não agradou o técnico Zé Ricardo ele sequer vem sendo relacionado para as partidas não fica nem no banco de reservas e vai a dura crítica aí ao seu caso Brasil que contratou esse jogador, né? para que que contratou? para que que gastou o dinheiro com um jogador que a gente sabia que não ia dar certo com a camisa do Vasco? jogador que estava atuando no Marcílio Dias, mano um time minúsculo lá do futebol catarinense o Vasco foi, buscou esse jogador e o Zé Ricardo sabe que ele não tem bola para estar jogando com a camisa do Vasco tanto que nem vem dando oportunidades a esse jogador, né? lamentável, né, cara? como a gente acabou de falar de amadorismo a gente espera que também saia esses amadores que estão trabalhando na diretoria do Vasco o mais rápido possível porque não dá mais para ficar contando com profissionais que não são capacitados tendo grandes poderes dentro do futebol do Vasco como é hoje o Carlos Brasília, gerente geral do futebol do Vasco e contratou esses jogadores fracos para o nosso time, né? jogadores que já foram testados pelo Zé Ricardo mas que perderam muito espaço são aí o meu campista Isaac, né? que veio aí de empréstimo do Grêmio jogador pouco utilizado às vezes que entrou em campo deixou muito a desejar perdendo gols na cara, né? gols feitos jogador acabou pecando e perdeu muitos gols nos jogos ali no Campeonato Carioca depois que acabou o Carioca ele sequer teve a oportunidade aí de entrar na série B do Campeonato Brasileiro e nem vem sendo relacionado para os jogos do Vasco acredito eu que em breve esse jogador deve deixar o Vasco outro jogador que perdeu muito espaço é o Matheus Barbosa, né? um jogador que tinha se contundido mas já voltou algum tempo ele sequer vem sendo utilizado pelo técnico Zé Ricardo que vem optando aí por utilizar o Juninho que retornou de lesão também aí o Yuri Lara e também aí deu a oportunidade ao garoto Andrei Santos, né? anteriormente também vinha sendo muito utilizado pelo Zé Ricardo o jogador Zé Gabriel mas o Matheus Barbosa perdeu muito espaço ele era titular do Vasco no Campeonato Carioca depois da lesão ele perdeu muito espaço e acabou indo para o banco de reservas é um jogador bem mediano para falar a verdade é um jogador que já no Cruzeiro quando ele passou lá no Cruzeiro era muito criticado torcedor cruzeirense odeia esse jogador no Atlético Goianiense ele também não jogou nada e veio para o Vasco aí para ser titular da equipe no Vasco teve essa lesão e acabou indo para o banco outro jogador que também veio contratado na época do Campeonato Carioca foi o meio campista Luiz Henrique ele que até ressurgiu das cinzas aparecendo no segundo tempo do jogo contra o CSA mas ele pouco vinha jogando aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco não vinha tendo oportunidade nenhuma e o Zé Ricardo parece parece que dá a mostra que vai reutilizar o jogador nessa temporada mas ele perdeu muito espaço também era mais utilizado no Campeonato Carioca jogou contra o Flamengo jogou também na reta final do Campeonato Carioca antes das semifinais mas na Série B eu acho que ele só fez aí um ou dois jogos com a camisa do Vasco o Vasco que contratou inúmeros jogadores nessa temporada meio que refez o time da temporada passada para essa somente teve alguns remanescentes dos que vieram contratados na minha opinião dois desses reforços foram os melhores que foram aí o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara que na minha opinião foram as melhores contratações do Vasco até então claro que a gente espera que o Palácio seja a melhor contratação do Vasco também aí que o garoto Eric que veio lá do Ipiranga evolua cada dia mais ajude o Vasco cada dia mais também que ele volte aí ao time titular e se destaque como foi no Campeonato Gaúcho mas até então nesse momento num contexto como um todo na minha opinião o Thiago Rodrigues e o volante Yuri foram as melhores contratações o Vasco errou bastante também nas contratações de laterais não acertou em nenhum lateral contratado o Everton horroroso o Gabriel Dias horroroso e o Edmar também está em fim de carreira e é péssimo né são os erros e acertos aí da diretoria do Vasco mais erros do que acertos porque trouxe também o zagueiro Luiz Cangá jogador ficou menos de 3 meses com a camisa do Vasco e acabou saindo do clube e o Vasco tendo que contratar um zagueiro inferior a ele que foi a contratação do Danilo Bosa o jogador equatoriano queria continuar no Vasco só que não teve vida fácil foi massacrado pelo técnico Zé Ricardo e também pelo seu caso Brasil que não deram sequer uma oportunidade para o jogador continuar jogando com a camisa do Vasco deixa aí nos comentários o que você achou dessas contratações do Vasco quem para você foi a melhor e a pior contratação até então em 2022 bom pessoal esse é o vídeo de hoje muito obrigado deixa o like se inscreve aí no canal ativa o sininho para você não perder nada forte abraço sextou tamo junto é nóis e aí e aí Obrigado.